Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu no canal. Hoje a gente vai tratar dos nossos rádios de comunicação, que também tem a função ADF. Eles também tem a função de funcionar como ADF, ou seja, ele consegue apontar para algumas estações de rádio dependendo da frequência. Os comandos de hoje, com switch com 1, com switch com 2. Isso aqui serve basicamente para você utilizar no seu menu de comunicação se você está falando na frequência 1 ou na frequência 2. Vou mencionar também que existe aqui o com 1, com 2 VoIP. Estou gravando em março de 2022. O VoIP foi implementado há pouco tempo no DCS. A maioria das pessoas utiliza o SRS, que é um aplicativo de fora, como se fosse uma espécie de um mod que a gente utiliza para comunicação rádio. Então ninguém está usando isso daqui. Porém, estou aqui mencionando para vocês, se vocês acharem importante. Aumentamos o Mids A e o Mids B. Sinceramente você não vai usar isso, só que seria um rádio criptografado. Acho muito improvável utilizar. De qualquer forma, tem alguns acertos para fazer nele. Durante o vídeo de Data Link eu comento sobre isso daí. Para você acessar o menu dos rádios, você vai utilizar esses knobs aqui. Esse aqui é o do rádio 1 e esse é o do 2. Se você observar aqui, com 1, com 2. Se eu girar isso daqui, ele vai mudar do canal 1 para o 2, para o 3, para o 4. Até 20 canais podem ficar salvos em cada rádio desse aqui. Se eu quiser só ver qual a frequência do 1 ou fazer ajustes, eu vou dar um clique com o botão esquerdo, como se eu estivesse puxando. Aí ele está mostrando para mim aqui. Ele está salvo no preset 1, a frequência 305. E aqui a gente tem algumas configurações para serem feitas. Se eu girar para o 2, pode ver que ele muda. 2,64, para o 3, 2,65 e assim sucessivamente. Se eu girar isso aqui para baixo, ele vai vir para o S, que é para frequências marítimas, que funciona em canais. Confesso que não lembro de ter utilizado isso aqui. Talvez em alguma campanha mais bem elaborada eles podem utilizar. Isso aqui funciona de 1 a 28 e de 60 a 88 seriam os canais dessas frequências marítimas. O C não é implementado, teria algo a ver com a criptografia. A gente não utiliza isso no DCS. E o M é o manual. Se você quiser colocar uma frequência sem alterar nenhum preset lá do 1 ao 20, você pode vir no manual e colocar. Se eu continuar girando para trás, eu venho na frequência Guard, que seria a frequência de emergência. 2,4,3 para UHF ou 1,2,1,5 para VHF. Dependendo de qual frequência você tinha anteriormente. Aí você vê em 20, 19, as frequências que estavam salvas aqui. Vamos dar um exemplo então. Vamos supor que você queira vir para Abu Dhabi International. Você vai apertar F10, vai vir no menu, clicar nesse símbolo aqui. E ele vai aparecer para você as frequências do ATC. Está vendo? 1,1,9,2, 4,0,50. Isso aqui são várias bandas de frequência diferentes. A gente conseguiria sintonizar 1,1,9,2 para a frequência VHF ou 250,550 para UHF. Eu vou tentar então, 1,1,9,2. Eu vou puxar aqui. Vou colocar 1,1,9,2. Lembrando que agora eu estou alterando o meu canal 1. Pode ver que ele saiu a opção de AM porque eu vim para VHF. Então ele já não me dá mais a opção de Amplitude Modulation. Ele vai ficar só em FM. E a partir de agora, se eu pressionar o CONSWITCH 1, eu vou transmitir no 1. Está vendo? Aqui no canto aparece CON1, ARC 210, que é o modelo do rádio. Agora eu posso vir em ATC, Abu Dhabi e falar com ele, por exemplo. Se eu quiser ir para lá e fazer o controle com ele. Isso vai valer também para um tanker. Se eu quiser reabastecer, eu vou ter que sintonizar a frequência dele. Isso vale também para um porta-aviões. Enfim, isso vale para qualquer situação. Pode ver esse símbolo aqui, esse triângulo. Quando alguém está transmitindo, ele aparece isso aqui para te indicar o quê? Estão falando nesse rádio de cá e não nesse de cá. Então seria na frequência que está no CON1, no caso. Então ele aparece para você não se confundir. Você sabe que quem falou com você está no rádio 1. Além disso, aqui a gente ajusta os volumes. Volume do rádio 1, volume do rádio 2. Esse botão não é implementado. Esse cara aqui, se você colocar, ele vai também manter a escuta na frequência de emergência, na guard frequency. No caso aqui, 1, 2, 1, decimal 5. Ele vai ficar fazendo a escuta. O squelch, ele serve para eliminar ruído. Se eu tirar isso aqui, fica esse chiado de fundo. Não tem razão prática para você utilizar isso. CPHR não é implementado. Próximo botão, se eu colocar uma frequência no HF, eu tenho a opção de transmitir em AM, ou se eu desmarcar não, desculpa. Ou se eu clicar aqui, vai ficar em FM. Lembrando, só em frequências no HF isso vai servir. E menu também não é implementado. Por último, nós vamos utilizar a função ADF. Apesar de ele se chamar ADF, ele não consegue sintonizar NDBs. Ele não consegue sintonizar com as estações de rádio, de rádio navegação, com as frequências mais baixas, no caso HF. Então ele vai sintonizar apenas os VORs. Para você sintonizar o ADF no rádio 1, você vai colocar esse switch aqui para cima. Ou seja, ele passa a utilizar o rádio 1 como ADF. Se esse rádio estiver transmitindo, ele vai apontar para você a direção. Se você quiser o rádio 2, você vai colocar isso aqui para baixo e ele vai para o rádio 2. Como você pode ver, ele desliga o squelch aqui. Então eu tenho que recolocar ele. Porque quando você utiliza um VOR, ele fica transmitindo constantemente. E a gente vai ouvir o código Morse aqui. Você, da mesma forma, no F10, clica aqui, ele te dá o VOR 11425. Ou se você quiser dar um zoom aqui, por ver se você acha ele. Está vendo? É o ADV. O no 4.25. Então a gente vai vir aqui. Vou colocar no manual só para mostrar então. No manual ele não vai salvar nada. 1, 4, 2, 5, 0. Lembrando que a gente tem o ponto aqui. Dou o Enter. Está vendo que ele está recebendo constantemente? Porque aquilo é um VOR e ele fica transmitindo sem parar. Se eu quiser navegar para ele. E agora eu vou ter que utilizar o nosso HSI. Eu vou tirar o mapa aqui. Pode ver se é o código Morse dele. Se eu colocar ele para 1, aparece esse círculo aqui. Está vendo? Ele apareceu esse círculo. Dizendo que o nosso VOR está naquela direção. Então, basta eu voar para a esquerda aqui. Eu vou na direção dele. E ele não me dá informação de distância. Eu também não tenho nenhuma caixa aqui para eu selecionar como o Takan e o Waypoint. Para poder ter alguma informação a mais no HUD. Ou até mesmo poder colocar o piloto automático indo para isso. Se você não quiser escutar o código Morse, você pode diminuir o volume aqui. Cuidado que no final aqui ele vai desligar o rádio. Então, se você quiser deixar ele mais baixo, você deixa mais ou menos. Se você quiser isso, ele desliga. Está vendo? Mas você precisa deixar ele dessa forma. Por último, esse botão EMCOM não faz absolutamente nada. Eu sei que é estranho, mas muitas coisas são segredo. Ou não são aplicáveis para a realidade do DSS. Por essa razão, nós temos muitos botões que não funcionam para absolutamente nada. O vídeo de hoje foi isso. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. Também não se esqueçam de conferir o meu canal da Twitch e também o meu servidor do Discord. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!